Parabéns! Já fazes parte da Massardê. Com este DVD queremos dar-te as boas-vindas e relembrar-te sobre o que te disse o teu preparador técnico. E agora uma pergunta. Estás a vê-lo sozinho ou com as pessoas que estão sempre ao teu lado? Se estás a vê-lo com elas, isso fará com que te apoiem e saibam dar valor à decisão tão importante que tomaste. Sabes que se conseguires atingir a meta a que te propuseste, a tua vida mudará para melhor. O objetivo é que consigas integrar-te no mercado de trabalho ou que sejas promovido com todas as vantagens que isso implica. Melhores postos de trabalho, melhor remuneração. Embora, certamente, o assessor que te deu informações sobre a Massardê já te deva ter indicado. Vamos pedir-te que deixes que sejamos nós a preocupar-nos com o caminho que escolheste. Iremos guiar-te e apoiar-te até conseguires o objetivo que desejas e faloemos pelo caminho mais curto e mais simples. Pensa apenas em como te vês dentro de algum tempo e vamos começar já a trabalhar para que o consigas. Certamente que tens muita motivação e vontade de começar. É o que nos dizem praticamente todos os formanos. Quando começo? Bom, já começaste. Estávamos a falar da tua motivação, não era? Pois bem, vai ser fundamental em toda a tua preparação. Esta motivação vai alimentar uma constância e preservarança que nos vão ajudar muito, a ti e a nós. Conheces esta citação célebre? Constância não está em começar, mas sim em preservar. Isto é o que te pedimos. Que sejas persistente com a meta que te propuseste. Verificámos um dado muito importante. O êxito está mais ligado à constância ou preservarança do que a fatores como um título, diploma ou à inteligência. O que é que te estamos a pedir? Que sejas persistente. Deixa que o teu formador e o teu preparador técnico te guiem. Apostaste na Master D e não te vamos desiludir. O importante não é quando se chega, mas sim chegar. Como vulgarmente dizemos, sem pressa, mas sem pausa. Agora sejamos francos. Vamos precisar da tua dedicação e compromisso. Se há algo que caracteriza o nosso sistema P8.10 é o facto de não ter limites na oferta de serviços, atendimento e informação a um formando que aposta em si mesmo. Achas que o trabalho que irás desenvolver vai ser duro? De todo. O que te propomos é seguir um plano estabelecido por nós. É aí que te garantimos um acompanhamento exclusivo e personalizado. A pessoa que irá guiar-te na tua preparação é quem te irá definir uma planificação do estudo. Estabelecerá contigo objetivos parciais, controlará os teus conhecimentos e fará um acompanhamento personalizado do teu estudo. Haverá também momentos em que te sentirás mais desmotivado. Neste caso, o teu preparador técnico ou o teu formador teórico poderão aconselhar-te a interromper a formação durante algum tempo. Pode ser uma semana, 15 dias ou mais e retomá-la com mais força e energia mais tarde. Não há problema. Lembra-te que será vantajoso. Queremos falar-te agora do teu formador teórico. É quem te resolverá todas as dúvidas sobre os temas. É o responsável pelos conteúdos do curso e irá ajudar-te de forma rápida e eficiente a resolver qualquer dúvida neste sentido. Para entrares em contato com o teu formador teórico, podes sempre utilizar o telefone, correio eletrónico ou fax. Por correio postal não te garantimos a rapidez na resposta que nós desejamos, já que neste processo intervêm outras empresas que não dependem de nós. O formador teórico é também o responsável pelo campus virtual ou zona privada de alunos. A ferramenta vai ser muito importante na tua preparação. Através dela, manteres-te-á informado sobre atualizações, novidades ou sobre qualquer outra notícia do teu curso. O campus virtual ou zona privada de alunos foi criado exclusivamente para ti. Terás as tuas próprias chaves para entrar. Acorda que deves respeitar estas chaves e será da tua responsabilidade a incorreta utilização das mesmas. Não tens computador? Não te preocupes, não é um obstáculo. Na delegação tens cabines, onde poderás utilizar os computadores que estão à tua disposição. O teu preparador técnico informar-te-á sobre este serviço. Queremos falar-te agora sobre o diploma P8.10. É um diploma que certifica que estás preparado para alcançar a tua meta. Obter este diploma costuma ser inclusivamente mais fácil que aprovar. Com o teu diploma multiplicas as possibilidades de conseguir a aprovação. Vais ser um dos que conseguem obter o diploma? Pergunta ao teu preparador técnico se quiseres na próxima visita. Não queremos alongar-nos mais. Acorda que te vamos apoiar e orientar em toda a tua preparação. Pensa que também irás ter momentos de dúvidas e de vulnerabilidade. Mas tanto o teu preparador técnico como o teu formador teórico irão ajudar-te a ultrapassá-los. Podes até pensar que não vais conseguir e que outros irão. Esses pensamentos podemos assegurar-te que todos os têm. Absolutamente todos. Mas tu não estás sozinho. Portanto, não te preocupes. Tens toda uma equipa humana e técnica ao teu redor. Pensa em ti, nos teus e vamos a isso.